O Superior Tribunal de Justiça negou eliminar em habeas corpus a dois auditores fiscais da Receita Estadual do Paraná. Eles foram denunciados em um esquema que facilitava a sonegação de impostos mediante pagamento de propina. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, negou o pedido de liberdade de Luiz Antônio de Souza e Rosângela de Souza Sempre Bom, acusados de participação em esquema de sonegação de impostos. No recurso, eles alegaram excesso de prazo na formação da culpa, pelo processo estar parado há mais de sete meses e sem previsão para o início da instrução processual. Mas a presidente do STJ rejeitou o argumento e disse que a demora é justificada pela complexidade do processo e o grande número de réus envolvidos no caso. Os auditores são acusados de participar de uma organização criminosa desarticulada pela Operação Publicano da Polícia Federal em 2015. Mais de 50 pessoas, entre empresários, contadores, auditores e advogados, estão envolvidas no esquema que exigia propina para anular ou reduzir o valor de multas. Os dois auditores continuam presos na Penitenciária Estadual de Londrina.